O Vento O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é sua paixão Nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado do alucinado Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe o cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é sua paixão Nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado do alucinado Sentindo o cheiro dela Sentindo o cheiro dela